Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Joel, sejam todos bem-vindos. Este é o meu canal, eu quero te convidar a se inscrever neste canal, que tem muitas dicas importantes para você. Então galera, eu quero contar para você o que me aconteceu hoje. Eu fui na oficina mecânica, porque eu percebi que o meu carro estava com alguns problemas. Chegando lá, o mecânico me disse assim, olha, o seu carro está desalinhado. Isso faz com que gaste mais um lado do pneu do que o outro, e é preciso ser feito um alinhamento e um balanceamento. Então, enquanto ele estava ali fazendo o serviço, eu estava meditando. Quantos relacionamentos e casamentos não estão desalinhados? Quantos relacionamentos que de um lado está mais desgastado do que o outro? Aí eu comecei a perceber o seguinte, que muitas das vezes a mulher trabalha no seu trabalho, fora de casa, e quando chega, ela fica com toda a tarefa do lar para fazer também. E muitas das vezes o homem não. Ele chega do trabalho, ele quer dar aquela relaxada, descansar, toma um banho, deita no sofá. Mas muitas das vezes o trabalho da casa fica todo para o lado da mulher. E isso acaba com que o relacionamento comece a se desgastar mais de um lado do que o do outro. Muitas vezes uma simples tarefa que um homem pode realizar para ajudar, faz com um bem muito grande para o casamento. Muitas vezes lavar uma louça, tirar o lixo para fora, ou até mesmo cuidar das crianças, dos filhos, enquanto a mulher ali realiza as tarefas, como fazer a janta, lavar uma louça, arrumar a casa. Isso ajuda muito nos relacionamentos. Então, eu quero chamar a sua atenção para aqueles relacionamentos que estão entrando nesse desalinhamento. Está desgastando mais de um lado do que o de outro. Fique atento com esses pequenos detalhes. Ajude a sua parceira, ajude nas tarefas diárias dentro da sua casa, que isso vai trazer um benefício muito grande para o seu relacionamento. Então, essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Não, 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 não.